e fala galera beleza bom também para mais visto canal nesse vídeo sempre vocês aí mais um vídeo comparativo de smartphone dessa vez a gente está trazendo pra vocês mais um aparelho da xiaomi versus aí o motorola edge 30 neo beleza então bora que já iniciou nosso comparativo abriu slide na tela pra vocês e estamos aqui na nossa parte de a base técnica esse vídeo composto por cinco partes né o gelar a parte 1 que a base técnica parte 2 que é características ea parte 3 que é o poder de processamento a parte 4 a gente falar do preço ea parte 5 ao final os resultados então bora começar aqui na parte 1 e falando de rede ambos aparecem suporte a rede 5g processador ambos aí tem um processador do mesmo é o mesmo processador na verdade com o mesmo croc é o snapdragon 695 e rodar 2.2 gigahertz esse processador é um octa-core versão do android atualmente ambos estão rodando o android de 13 armazenamento interno na memória ele tem as versões mais parruda os dois ou seja 256 gigas tanto x4 e tanto aqui para o edge 30 tela a gente tem 6.67 polegadas fogo de plus o pouco x4 e tela de 6.28 polegadas fogo de plus pro edge 30 filmagem full hd a 60 pés para os dois aparelhos bom aqui na parte 1 a gente tem 6.2 para o x4 pro e 6 pontos para o edge 30 neo beleza embora que na parte 2 que eu falo de outros características e eu começo pela questão da altura a gente tem 164.2 para x4 pro contra e 152.9 de altura do edge 30 espessura 8.1 x4 pro e 7.8 para o edge 30 largura 76.1 para o x4 pro e 71.2 para o edge beleza então vamos começar aqui na parte de proteção de tela e no pouco x4 pro a gente tem o gorilla glass 5 já no modo red no moto edge a gente não tem nenhuma proteção apenas resistência a risco é falando aqui da câmera atrás câmera frontal né a gente tem sensor de 16 megapixels no pouco x4 pro abertura de f2.4 e aqui no moto edge a gente tem sensor frontal de 32 megapixels com abertura de f2.4 agora falando das cabeças traseiras são três sensores no x4 pro sendo principal de 108 megapixels mais um auxiliar de 8 e mais um de 2 megapixels abertura da lente inicia de f1.9 2.2 e 2.4 já no moto edge a gente tem apenas dois sensores sendo principal de 64 megapixels mais um auxiliar de 13 megapixels abertura inicial da lente de f1.8 e 2.2 falando da tela a gente tem um painel amoled de 120 hertz com taxa de toque de 360 hertz com 395 ppi essa taxa de toque é a gente muito fala aqui no canal ela é é destinada mais ao público que joga porque isso dá mais vantagem e sensibilidade na sua tela né ou seja dependendo do caso você não precisa nem aumentar o dpi porque só isso aqui já resolve já tela do moto edge é uma tela o led de 120 hertz com taxa de toque de 240 hertz e 419 ppi também é uma tela muito boa né é tanto para quem joga para quem vai consumir multimídia é uma tela também que economiza mais bateria porém ainda assim a gente tem um pouquinho mais de vantagem a sensibilidade do x4 pro para jogos beleza é agora bateria a gente tem 5 miliamperes com carregamento rápido 67 watts no x4 pro a bateria de 4020 miliamperes com carregamento rápido de 68 watts aqui no moto edge micro sd né agora o grande tabu dos novos smartphones pelo menos aqui no x4 pro é que foi lançada em 2022 temos acesso a cartão de memória e você pode usar um micro sd que até um terabyte de armazenamento já no moto edge a gente não tem essa possibilidade e sim pegando a versão de 256 gigas a gente não fica limitado tão cedo mas se for pegar a versão de 128 gigas dependendo do seu tipo de uso consumo de multimídia né tem muita foto muita música muito vídeo né faz muita gravação pode ser que se limite um pouco mais a as duas versões dizem desses aparelhos com 256 gigas vai suprir muito bem a maioria do público é e questão de cartão de cartão de memória não de entrada para chip os dois são dual chip e nenhum desse em suporte de a tv digital então temos aqui 10 pontos para o x4 pro e 8.2 para o motorola beleza bora aqui na parte 3 do vídeo que eu falo do poder de processamento o chipset dos dois aparelhos é praticamente o mesmo nem é que o qual com exemplo e 695 é eles têm a mesma cpu que é duas vezes 2.2 de graça criou 660 gold mais seis vezes 1.7 660 silver ambos possui a gpu adreno 619 e os dois têm 8 gigas de memória rã beleza então quatro pontos para cada aparelho na quesito poder de processamento na parte 4 do vídeo a gente fala de preço né o pouco x4 pro na versão de 256 gigas pela amazon tá saindo em na faixa de 2239 reais já o motorola é de né pelo mercado livre na oferta do dia para sair por cerca de 1829 reais dependendo pelo que você esteja assistindo esse vídeo possa ser que encontre o aparelho mais barato ou mais caro pode com algumas variações beleza então dois pontos de vantagem aqui pro é de portar é praticamente mais barato então bora que a parte 5 do vídeo falar pra vocês os resultados bora lá então aqui na parte 5 a gente começa com a pontuação do motorola red com 6 mais 8 mais 4 mais 2 totalizando aí 20.2 e aqui o x4 pro a gente tem 6.2 10 pontos mais quatro mais um totalizando em 21.2 que foi o aparelho vencedor do nosso comparativo beleza galera então é isso aí espero que vocês tenham gostado gostado desse vídeo fiquem com deus e até o próximo fui e aí